E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Nex Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje, a gente segue o nosso gameplay. Seguinte galera, o nosso objetivo agora é ir até a casa do tal do Marlock, beleza? Eu parei aqui, como no último vídeo, salvei o game, dormi, recuperei HP e MP, e a gente tá pronto pra continuar a nossa aventura aqui no game. Então, sem mais delongas, bora começar a nossa brincadeira. Deixa eu dar uma olhada aqui só no nível 12, 13, 11, 12, beleza? A gente vai seguir então pra casa do Marlock. Pra quem não sabe, a casa do Marlock é onde nós encontramos um segurança na porta. Vamos caçar aqui. Beleza, é esse cara aqui, ó. É esse segurança. Essa casa pertence ao magnífico mar... o quê? Vocês querem se encontrar com o Sr. Marlock? Sem chance. Esqueçam. Ele não encontra com ninguém além dos parceiros de negócios. Se não estão vendendo ou comprando algo, ele não vai vê-los. Sem insistirem, vocês terão de passar por mim. Aqui então a gente entra em batalha contra a chefe. Esse chefe aí é o Khan. Ele possui 3.000 de HP. Esse lutador de aparência forte é mestre em Focus. Muito bem, nosso objetivo é aprender esta habilidade. É o Focus. Então a gente vai defender. Isso aí acerta todo mundo, tá? Como já confundiu o nosso querido amigo... Cray. Por um breve momento. Aqui nós temos duas habilidades. Focus, que o Ryu acabou de aprender. Ok, aprendemos aí Focus. Eertim irá ajudá-los. Beleza. Eertim já deu 220 de dano. E agora, galera, vamos fazer o seguinte. Especial. Meditar Aura. Atacar. Brisa. Ele deu Focus duas vezes. Perceberam? Ele vai dar um ataque fodástico na próxima rodada. Beleza. Beleza. A gente vai jogar o Especial aqui. A gente vai jogar o Especial aqui. Beleza. Esta habilidade. Tá. Que é o Flamestrike. Ou Soco Inflável. Defender. E defender. Com isso, o Cray aprende a habilidade do Ryu. Maneiro, né? Bem interessante. Olha lá. Show de bola. Agora sim, a gente pode só detonar esse cara aí. Vamos lá. A gente vai jogar mais uma vez aqui. Soco. O Especial aí do Cray. Ah, olha só que legal. Soco. E a Nina. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. A gente tem o Fingir. O Fundo de Alvo. Planalto. Vento. Balanço falso. E é isso, galera. Então é só derrotar esse cara aí. O Fundo de Alvo. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha nossa! Muito impressionante, meus amigos! Eu sou o Marlock. Estão querendo me ver, né? Bem, então vamos lá dentro para conversarmos. O quê? Uma princesa ou indiana, não é? Agora que você mencionou, eu carreguei uma pessoa parecida assim. É o meu Sandflyer. O que você fez com ela? Não, não, meu passarinho. Você não entendeu. Eu fui solicitado a levá-la ao Oeste, entendeu? Ouça, senhor. Melhor começar a fazer sentido e rápido. Fale-nos exatamente o que aconteceu. Não há nada a dizer-lhes. O Império solicitou a princesa para ir até a capital. Mas o quê? Por que a Elina iria até lá? Hã? Qual razão ela teria para ir ao coração do país de nossos inimigos? Você está perguntando a pessoa errada. Embora... Eu estou pensando que vocês esperam pela minha ajuda para procurar a princesa. Se é isso mesmo, então, penso que poderia ser um pouco mais... Delicado, né? Apesar que o Kray foi rude com ele. Bem, se vocês esperam a minha ajuda, não sou um homem irracional. Mas antes de ajudá-los, é preciso que façam um trabalho. Então, o olhinho dele piscando. Então, ele quer que a gente vá pegar um ladrão, né? Comerciantes não pensam em nada além do dinheiro. Tentam achar uma princesa desaparecida e ele nos manda atrás do seu dinheiro roubado. Quem ele pensa que somos? Obreiros ou chapas? Erxime lembrou que fomos... Os responsáveis pela perda de seu guarda-costas. E diz que é irreal esperar que alguém como Marlock nos forneça qualquer serviço sem nenhum custo. Ah, bem, acho que você tem razão. Ainda assim, acho que é pedir demais para deixarmos Nina para trás desse jeito. Ela é uma princesa e não uma empregada. Nina se lascou. Senhor Marlock, o que exatamente é isso que quer que eu faça? Bem, até seus amigos retornarem com os itens que foram roubados de mim, eu estava pensando que você poderia fazer algum trabalho aqui. Sabe, ajudar a tomar conta da casa e de mim. Bem, enfim, provavelmente devemos pensar no que fazer a seguir. Tenho que dizer que devemos encontrar o ladrão o mais rápido possível para que possamos voltar e continuar com nossa missão sem mais delongas. Ok, Erxime está certinho. Tudo bem. Então vamos perguntar para alguns comerciantes se eles sabem alguma coisa sobre esse ladrão. Pretendo viajar pelo mundo, pegando minha viagem, aliás, pagando minha viagem com os ganhos de minhas apresentações. Ouvi que um dos comerciantes aqui tem algum tipo de acordo com o império. Me pergunto que tipo de pessoa faria negócio com seu inimigo. Deve ser muito corajoso ou muito ganancioso. Com certeza. Preciso disso para reparar minha casa. Você não pode me dar um pequeno desconto? Eu acho que não vai ter ninguém aqui, não. Essa cidade foi a que mais sofreu durante a guerra. Muitas pessoas estavam feridas ou mortas. Ouvi que uma princesa veio a uma visita de boa vontade tempos atrás para ajudar a levantar os espíritos das pessoas. Marlock foi roubado? Acho que chamaria de justiça poética. Ouvi pessoas falarem que ele mesmo é um ladrão. Todo mundo sabe disso. Está vendo um assalto? Hã? Que sirva de justiça ao Marlock. Ele rouba dinheiro suficiente do povo. Agora pode saber como se sente. Então ele rouba dinheiro da galera, ó. Ainda há um grande número de casas danificadas. Mas já está começando a aparecer uma cidade outra vez, não acha? O quê? Um ladrão? Bem, não sei se é o homem que estão procurando. Mas vi um cara com um saco grande e pesado nas costas fora da cidade. Na estrada oriental. Beleza? Já conseguimos a nossa dica. Antes da gente seguir, a gente vai gastar todo o nosso dinheiro, tá? Gaste aí todo o seu dinheirinho. Fique zerado. Porque a gente vai precisar. Beleza? Então vamos gastando aqui. Nossa, esse panacea é sinistro, hein? Vou comprar mais um pouco disso aqui. Muito bem. A gente está com quanto? 21. Ainda vou comprar um colírio só para ficar com 7. Beleza. Então a gente está duro, sem dinheiro. Isso aí é o que vale. Galera, a gente vai sair aqui da cidade. Vamos sair da cidade de Sinistra e continuar a nossa história. O novo caminho, então, se abre. A gente pode retornar aqui para Kyria. Se você quiser. A gente tem Sinistra. E aqui do lado direito, um novo caminho. Que é Refúgio. Ou Headout. Eu vou armar acampamento aqui rapidinho. Vou tirar algumas magias. E conversar com o povo aqui. Ershin diz que nunca se deve tratar levemente com um empresário como Marlock. Estava preparado para fazer qualquer coisa. Pagar qualquer preço. Que significasse ter Elina de volta. Mas não estava preparado para isso. Muito bem. Chegamos a mais um ponto aqui. Eu vou... Eu quero entrar aqui rapidinho. Só para ver se tem algum monstro novo. Senão a gente vai seguir ali para o refúgio. Olha só. Tem história acontecendo. Bem, se for verdade o que eles dizem de haver ladrões nessa área. E se você fosse um comerciante, não ficaria com todas as suas mercadorias em áreas como essa? Ou ficaria? E aí, cara? Para onde vocês estão indo? O que é isso? Ladrões? Não. Não ouvi nada sobre esse assunto. Olha. Nos foi pedido por um comerciante de sinestres chamado Marlock. Marlock? Cara, nem deixou a gente falar. Meteu o pé. Espera um minuto. Quer dizer que ele é o ladrão que Marlock falou? Corre atrás. Então, bora correr atrás do ladrão. Deixe-me ver. No momento... Por que não esfrega meus ombros, hã? Eita, bichinho safado. Esse é o lugar onde ele correu. E aqui a gente começa a nossa aventura, tá? Aqui tem dois inimigos. E a gente vai pegar duas magias. A gente tem o Snap do Moos. E o do Clorine do Rat. Tá? Se você não pegou, essa é a hora. Então aqui a gente vai continuando. Vamos avançando. O ladrão tá ali. Mas antes, galera. A gente vai começar a empurrar isso aqui. Porque a gente vai ter um minigame aqui. E esse minigame é importante a gente fazer algumas coisas aqui. Beleza. Pegue o ladrão. Para pegá-lo, aproxime-se dele e aperte o botão X. Ele é rápido e difícil de pegar. Tente bloquear as passagens abertas. É o que eu tô fazendo, tá? Acho que agora tá bom. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. A gente vai ter batalha aqui, tá? E vai ter que correr atrás dele. Aqui o objetivo é bem simples. É pegar o ladrão, tá? A gente tem o morcego que a gente já conhece. Acho que então é só atacar direto. Ok, vencemos. 120 de experiência. 80 de zene e uma semente. Bora continuar aqui então. Vamos caçar esse ladrão. Ah, não, cara. Olha só. O sem-vergonha fugiu. Eu não queria ficar batalhando, sabe? Beleza, pegamos ele aqui. Deixe-me ir. Essas coisas são minhas. Então o macete é esse, tá? Prende ele naquele cantinho ali. O que você está dizendo? É que tudo isso é seu desde o início? Aquele Marloque enviou aqueles grandalhões atrás de mim. Me fez vender tudo pra eles em troca de nada. Ah, Ershin. Ershin brincando com a capa. Eu acho que você realmente não roubou nada. Se apenas pegou o que já era seu. Parece que teremos de voltar e ter uma conversinha com o Marloque. Já é o bastante nos ombros. Agora, por que não me dá uma massagem nos pés? Caraca, que tristeza, hein? Uma princesa. Antes de sair, a gente vai retornar aqui e vamos conversar com esse ladrão novamente. Stoll. O ladrão. Não chega tão perto de mim. Mesmo que tenha me justificado, ainda roubei do Marloque. O quê? Você quer aprender os meus truques comerciais? Talvez se você fizer uma doação, eu posso pensar a respeito. A gente vai doar todo o nosso dinheiro. Esse Stoll aqui é um mestre. Você realmente vai me dar todo o dinheiro? Tudo bem, então. Eu irei ensinar como roubar coisas e não ser pego. Primeiro, precisa aprender a usar o Fils. Isso é um truque onde você rouba algo de um inimigo quando você o ataca. Mas, ele só permitirá que você roube itens pequenos e que você ainda não tenha. Quem irá aprender ele? Por enquanto, por enquanto... O aconselhável é colocar na Nina. Mas, como a gente não está com a Nina, a gente vai colocar em qualquer um. Depois eu transfiro essa habilidade para a Nina. Então, eu vou colocar isso no Cray. Tá bom? Vou colocar no Cray. É bom que aumenta um pouco a agilidade dele em um ponto. Ah, beleza. Vou colocar em todo mundo, galera. Todo mundo aí ganhando... É... Agilidade. Vou deixar assim por enquanto. A gente não tem muita opção. Agora vá e roube algumas coisas. Volte aqui quando você possuir mais de 80 tipos diferentes de itens, ok? O que quer que faça, só não diga. Marlock é onde estou. Beleza. A gente não tem essa quantidade de itens, tá? Nem de longe. A gente tem 22 tipos de itens. Então, quando a gente voltar... Quando a gente tiver 80 de itens diferentes, a gente volta nesse carinha aqui. Lembrando que a gente tem um lobo. Lá atrás, né? Que a gente precisa de uns 20 de combo. Ok, vamos entrar aqui e vamos falar com Marlock. Eita, esse Marlock, hein? O quê? E vocês voltam aqui apenas com isso? Você não contou a história completa. De acordo com aquele homem, era você que estava idiota. Não importa o quanto eu paguei por ele. O que é meu é meu. Tenho o direito de tê-la de volta. Esqueçam. Tudo bem, então. Dessa vez darei um trabalho que... Que onde pensar não seja requerido, certo? Vou aprontar mais uma. Fazer qualquer trabalho que pensar não seja necessário. Hã? Quem ele pensa que é, afinal? Gordo. Ganancioso. Filho de... Pensa que é mais esperto que nós. Erxin tá rindo, olha lá. Erxin diz que falhamos no primeiro trabalho, atribuído a nós. Ela também diz que é irrealista você esperar receber alguma coisa sem dar nada, não é? Tudo bem, tudo bem. Você tem razão. Pobre Nina. Por minha causa, ela tem que trabalhar ainda mais. Muito bom, senhorita Nina. Agora, que tal uma massagem? Ela tá ferrada. Bem, não adianta ficar aqui lamentando isso o dia inteiro. Tenho o que dizer, que devemos concluir nossa tarefa atribuída o mais rápido possível, para que possamos voltar e continuar com nossa missão sem mais delônias. Mesma fala que ela disse lá atrás. Você está certo. Ele disse que devemos ir para o cais de Sandflyer, a norte daqui, certo? Então vamos. Beleza, então vamos. Não tem jeito, né? Abrindo aqui um novo ponto, o cais. A gente tem um ponto de interrogação aqui embaixo, perceberam? Olha só. O que será esse ponto de interrogação aqui? Ah, aqui é onde a gente ouviu a música, né? A gente tem a Represa, Kurok, Chamba. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, antes da gente seguir. A gente tem um ponto de interrogação aqui. Beleza, então. A gente está aqui em sinistra. Vamos continuar nossa aventura. Pontinho de interrogação. Vamos entrar aqui e dar uma olhada. A gente tem batalha aqui. Deixa eu ver que inimigos são esses. Tá, a gente já conhece. Deixa eu ver se a gente consegue usar a habilidade. Acho que não, né? A gente vai atacar aqui com ele. Especial. A gente não tem. A gente precisa de 80 itens, né? Para poder pegar aquela habilidade lá. Mas sem de experiência, Ertin subiu de nível. Beleza. Se tem alguma coisa aqui perdida. O outro parece não. Beleza, galera. Não tem nada aqui, não. A gente vai meter o pé, então. Continuar nossa aventura aqui. E aí E aí Muito bem! Bem, a gente está aqui no novo local, que é chamado de Kais, tá? E a gente tem que falar primeiramente com esse cara aqui, ó. A gente vai ter dois minigames aqui. Tem jeito. O que você disse? Estão aqui para ajudar? Bem, então não vamos perder tempo. Eu tenho serviço para vocês bem aqui. Primeiro eu preciso que vocês limpem o depósito. Vocês precisam mover todos os barris e jarros e alinhá-los onde devam ficar supostamente. Não precisamos mais dos barris velhos, então podem quebrá-los se estiverem no caminho. Muito simples, né? Tudo bem? Podem ir. Tá, então aqui a gente tem o primeiro minigame. O objetivo aqui é arrumar o galpão. Aqui dentro são quatro barris, quatro jarros e quatro barris velhos. A gente deve destruir o barril velho usando a cabeçada da Ershin e empurrar os jarros e os barris para os locais corretos com o nosso querido amigo Kray, tá? É meio confuso aqui, mas não tem jeito. Aqui, eu tenho que ver o que é isso aqui primeiro. Tá, aqui são os jarros. Deixa eu quebrar isso aqui. Eu não sei se a gente tem tempo. Ó, a Ershin já quebrou um que não devia. Vou ter que sair e voltar. Ó, e aqui já. Aia! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de um flyer, como prometi. E darei a vocês esta sala VIP. Ok? Conheçam, então, a sala VIP. Que droga! Aquele baixinho, que não vale nada. Sala VIP. Hã! Uma sala VIP. Acabou sendo isso. Colocaram-nos dentro desta caixa de madeira desse jeito. O que ele pensa que somos? Gado? O Kray é estressadinho, hein? Alô, vocês aí? Preciso lembrá-los que estou contrabandeando vocês para terras inimigas. Nós todos precisamos fazer sacrifícios. Tenham mais paciência, hã. Pelo menos assim, ninguém os encontrarão. Ora, seu maníaco. Ora, seu naníaco. Naníaco miserável. Uou! Kray, acalme-se. Não achocalha a caixa desse jeito. Vocês vão acabar caindo aí embaixo. Olha, Folu aí. Beleza, galera. Aqui a gente pode salvar o nosso jogo. A gente está de volta com Folu. E é isso que eu vou fazer. Vou salvar o nosso progresso agora. E no próximo vídeo, então, a gente continua a história de volta lá no Rio. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, deixando o seu like e a sua inscrição. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Não esqueçam de avaliar, deixando o seu like. Vou deixar o seu like. Não esqueça de avaliar. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL